MÚSICA Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lipo, você está no LPEG PLACE Olha só galera, como é esse nosso Viet Crash, Tune Race, é isso? Olha lá galera Olha a jogação delícia Não sei se todos estão à vontade ainda Ah, não acredito mano, ele nunca consegue pegar isso aqui mano Que viagem Nossa Nossa bicho Boa B Vai A gente tem escondido Não sei se você gostou O que tivesse lá com eles? É isso que eles estão preso Viver Qual é o que eu tenho que levar? Que viagem é essa? Temos que dar cor. Olha a tendência. Que viagem. Também parece que ele é meio lento. Sim, certo. O que eu tenho? O que eu tenho? Temos o som. Temos o som. A última volta a gente pega ele, né? Se a gente usar o turbo ali, a gente vai ficar mais rápido ainda, hein? Ah, filha da mãe! Aí não, né Crash? Aí você fica pipocando pra caramba! Caraca, que hitbox roubado! Ah, nossa! Aí você chega! Nossa, vamos subir. Que ritmo! Ah, peraí! Começa a falar com ele! Ele não foi ali Quando der, a gente estoura ele Vai, caramba Vai, Crash Fogo que ele fica se protegendo com essas bombas, mano Isso que fé Ele fica se protegendo com essas bombas Ele fica se protegendo com essas bombas Isso que é fogo Isso que é fogo Isso que é fogo O que? Cancelou? Agora vai Vai, 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 vai Se você passar a gente estoura GG, boss Falei que esse que era o esquema, galera Falei pra vocês Na última volta ali, na última curva A gente estourava ele e a gente passava por ele O carro dele não tem muita velocidade até Mas a velocidade final desse ratão aí É mais fraquinha, mano Então Você me deram bem e quente Eu acho que você vai derrubar com o Oxide Aqui é a chave para que os problemas, vamo Então Você me deram bem e quente Eu não perdi a pena Você vai derrubar com o Oxide Aqui é a chave para que os problemas, vamo Final, né, galera Provavelmente, né Bora lá, hein, galera Fiz um corte na gravação aí Porque senão é pra não ficar muito longa aí depois Mas já é sucesso, hein, galera Sucesso demais, meu Full sucesso Espero que o áudio não fique muito alto não, meu Ou muito baixo Esse bicho piruleta aqui É o time da Naboo Eita, eu vou lá O pobre O que é isso? É o time da Naboo O que é isso? Tá, Jô O que é isso? Nossa, eu vou lá A gente vai derrubar 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 Não, não, não! Aquele bagulho, né? A gente tem uma volta que a gente corre ele. A esquerda do pegador do bagulho... Que mozcão! O ongoing. ... Aprecionei o que todo oığımız! Vai ser demais. É difícil a gente acertar ele. Eu quero saber como os caras usam para fazer aquele glitch lá. Não adianta usar o Vogue para o baguete aqui. Vai, meu Deus. Ai caramba que rica. Ah, não só. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.